Boa tarde, muito obrigada pelo convite à Carla, à turma, ao grupo, à escola. É um prazer estar aqui. Muito obrigada a toda a gente que veio ouvir. Não é suposto ser formal, portanto eu vou ser bastante pouco formal, não que eu seja muito formal nas minhas apresentações. Hei de me enganar várias vezes e eu peço já desculpa porque eu falo do meu trabalho normalmente em inglês e falo normalmente com pessoas no estrangeiro. Portanto, vão haver termos, isto acontece também com muita consciência, vão haver termos que me vão faltar e eu vou parecer um bocado bronca, mas podem ajudar e sugerir traduções. Eu achei que era interessante falar de várias coisas aqui. Eu tenho a minha marca, digamos assim, mas também estou aqui como diretora de duas instituições cá em Portugal, que são a Cultivamos Cultura e a Ectopia. A Ectopia é em Lisboa, a Cultivamos Cultura é no Alentejo e estou cá também a representar estas instituições. Vou falar um bocadinho delas, mas mais para o final da apresentação. Achei que talvez, não necessariamente para designers, mas para pessoas das áreas criativas, era interessante começar por tentar explicar o meu método criativo, o meu método de trabalho. Acho que quando estamos na faculdade, na universidade, o método ainda é uma coisa que nós estamos a tentar descobrir ou experimentar vários até encontrarmos aquilo que nos serve. O meu método de trabalho também foi mais ou menos encontrado, entre encontrado e desenvolvido, enquanto eu estava na universidade. Foi mais para o fim, foi já no quinto ano. E vocês, coitados, só têm três anos. Não sei como é que conseguem. Mas, manteve-se e mantém-se desde essa altura. Não é um método particularmente desafiante para ninguém, em área nenhuma, pelo menos nunca foi tomado como um desafio para ninguém. E ninguém teve, até agora, problemas em compreender aquilo que eu faço. Este slide vem do design, como vocês já devem ter percebido. E eu gosto muito de pôr este slide à frente das minhas apresentações, também porque, efetivamente, eu acho que o design tem uma coisa que a arte ainda não conseguiu fazer, que é falar seriamente sobre questões de subjetividade com metodologia. A arte tem uma dificuldade muito grande em perceber que ser subjetivo não tem nada a ver com método de trabalho. E que a subjetividade pode estar incluída nesse método de trabalho sem qualquer tipo de conflito ou de problema com rigor de metodologia. E eu acho que o design já conseguiu compreender isso muito bem e formatar e dedicou muito do seu trabalho a tentar perceber como é que se põe questões de empatia num diagrama sobre desenvolvimento de um projeto. E, por isso, eu gosto muito de começar com este slide e com este diagrama, porque ele é uma boa representação dos diagramas que eu faço sobre o meu próprio trabalho. E, por isso, começo agora a dizer que todos os meus trabalhos começam por uma questão de empatia. Eu não faria nunca nenhum trabalho, nem dedicaria as horas todas do trabalho que eu dedico a desenvolver um trabalho se não sentisse empatia pelo assunto que estou a trabalhar. Seria muito doloroso e fiz isso, sem dúvida, em algumas instâncias da minha vida. E suponho que um designer tem que fazer isso com alguma frequência, porque muitas vezes estamos a trabalhar em projetos de outras pessoas. Eu, como artista, e isso vá. A arte tem essa grande vantagem. Só trabalho em coisas que gosto. E preciso mesmo de gostar das coisas que estou a trabalhar para as desenvolver. Portanto, começo por uma questão de empatia. Começo por um amor àquilo que vou focar. E esse amor que eu tenho é, normalmente, a ideias. Não é tecnologias, não é materiais, não é coisa nenhuma. É ideias. E as ideias são, efetivamente, o motor que me impulsiona para desenvolver os meus trabalhos. Quando penso numa ideia que me agrada, que me parece interessante desenvolver, e faço o que toda a gente faz, que é, vou à procura do que é que há em termos de conhecimento, seja de que área for, seja de designer, de filosofia, de ciência, de antropologia, de arte. De onde quer que venha esse conhecimento, eu quero tentar encontrar o maior número de informação possível sobre essa ideia com a qual eu me apaixonei, de alguma maneira. E, a partir desse momento, ou a partir desse processo, começo a definir, efetivamente, quais são as questões que eu quero apresentar, quais são as questões que estão relacionadas com essa ideia que me surgiu de início. E começo a definir já experiências, tecnologias e materiais para desenvolver esse projeto um bocadinho mais além. Portanto, eu agora já estou na terceira pedra ali daquele diagrama. E é dentro dessas experiências e dessa escolha de materiais e de experimentar os materiais e as tecnologias que me vão surgir os primeiros protótipos de peça. E, normalmente, esses primeiros protótipos são a primeira coisa que eu exponho. Ou seja, ser um protótipo ou não ser um protótipo é absolutamente irrelevante. Porque, cada vez que eu apresento uma peça, ela é em si um protótipo porque ela nunca está acabada. Uma das coisas que eu também acho absolutamente fenomenais em arte é que a arte só existe a partir do momento, pelo menos para mim, só existe a partir do momento em que é completada pelo público que a está a ver. A partir do momento em que a pergunta que eu proponho com a peça, com a formalização da ideia, essa pergunta só faz sentido quando é posta pelo público. Ou seja, o que eu desenho, o que eu penso, aquilo que eu formalizo em termos de objeto é um trigger, é um gatilho para que a pergunta surja na parte do público, na parte do espectador. E, portanto, seja qual for o gatilho que eu desenvolva, é sempre um protótipo. E eu apresento-o exatamente como um protótipo para pensar e para testar se funciona ou não funciona, se a pergunta surge ou não surge. E esse é o teste. É a exposição, é o teste. O falar-vos aqui de um projeto que eu ainda não acabei vai ser um teste para tentar perceber como é que vocês vão ver ao imaginarem-se dentro daquilo que eu estou a formalizar. Isto, perguntas? Questões? Ainda não tirei o tapete a ninguém. Ainda ninguém achou que eu estava a dizer umas barbaridades, certo? Ainda bem. Isto é o que eu faço em cada peça que eu desenvolvo. E, às vezes, acontece que, ao longo desse processo, me aparecem outras peças. Portanto, aquelas linhas que estão de um sítio para o outro implica que, ao estar a testar um protótipo, me vão surgir ideias para novas peças, para novos projetos. E assim, e assim, e assim, e assim. Por isto, por causa desta necessidade de seguir as ideias, todas as peças que eu tenho têm ou parecem ser profundamente diferentes umas das outras. São todas com materiais diferentes. São todas com materiais vivos, mas são todas com materiais diferentes. E é mesmo importante pensar-se que trabalhar com bactérias não tem nada a ver com trabalhar com plantas, não tem nada a ver com trabalhar com ratinhos, não tem nada a ver com trabalhar com borboletas, não tem nada a ver com trabalhar com outro material vivo. A única coisa que eles têm em comum é, efetivamente, estarem todos vivos. Em cada trabalho que eu tenho, o material é diferente, porque é o material que se adequa melhor à ideia que eu estou a explorar. E a combinação desse material com a tecnologia que eu decido utilizar para manipular esse material, fazem com que a ideia surja, com que a pergunta seja feita, ou com que o gatilho, com que a peça formal, efetivamente despolete no observador a pergunta que eu quero levantar. Isto faz com que eu tenha passado de borboletas, a células neurónios, a proteínas, a bactérias e plantas, embaixo à esquerda, já estou aqui a ir outra vez ao computador, mais uma vez, bactérias com o Deacon, células humanas com o Nuclear Earth, cérebros humanos com o Functional Portrait, genes, mais uma vez, células humanas e células minhas, no caso da Immortality for Two, minhas e do meu marido, e talvez eu acho que, portanto, eu vim aqui tentando pensar no que é que seria interessante para vocês ouvirem sobre aquilo que eu faço. E como eu trabalho com ideias, efetivamente, achei que era interessante para vocês verem uma peça que foi a minha primeira peça, foi a minha peça de fim de curso, pela qual fui avaliada no quinto ano de pintura da Faculdade de Alas Artes em Lisboa. Trouxe também a explicação, ou um maior aprofundamento sobre a peça Immortality for Two, que fiz em 2014, portanto, passados muitos anos, as borboletas eu fiz em 99. Em 2014, fiz pela primeira vez uma peça com o meu marido, que é cientista, e que está em exposição agora, portanto, já está terminada, o protótipo efetivamente resultou, e eu não tenho feito alterações a esse protótipo de exposição. Essa peça despultou outra segunda peça, que é uma peça que eu estou a desenvolver neste momento, e por isso mesmo é que eu trouxe também essas duas, ou seja, duas peças que eu já resolvi, e que já foram expostas variedíssimas vezes. Uma peça que ainda não foi feita, que está a decorrer agora, em termos de auge de ação, digamos assim. Foi planeada, já foi conversada durante muito tempo, e agora já estamos a filmar, e já vão perceber porque é importante filmar a peça. Mas essa peça ainda não tem matéria, digamos assim. E todo o feedback que vocês me derem em relação a essa peça vai ser interessante para mim, para eu construir efetivamente a matéria da qual ela vai ser feita. Não que vá mudar muito a ideia, mas vai afinar, digamos assim, a forma como eu pretendo apresentá-la pela primeira vez em Amsterdão, no fim de agosto. Depois disso, eu vou falar um bocadinho da Cultiva Amoscultura, e estamos perfeitamente aptos a ser interrompida, sempre, sempre, pelo computador não, mas, pelo resto, sempre que seja necessário. Portanto, se eu não consigo falar de tudo, de todas as peças que vou falar aqui, para eu falar sobre a peça Nature, eu levaria três horas a falar só sobre a peça Nature, e mesmo assim era complicado explicar tudo. Portanto, se houver alguma coisa que vocês não estejam a perceber, por favor, interrompam. A peça Nature, a peça das borboletas, pela qual a maior parte das pessoas me conhece, foi feita em 99, como eu já disse, e foi o resultado de... Eu estava na faculdade, eu não queria ser artista, mas gostava muito de ler revistas científicas, e tinha muitos amigos que estavam a fazer doutoramentos em ciência, e assim. E, portanto, tinha contacto com ciência, entre uma das revistas que eles me deram para eu ler, e que me apontaram, olha, este artigo é giro, foi esta revista Nature, a única coisa que eu mudei na capa é o ponto de interrogação, portanto, nada disto é meu, a não ser aquele ponto de interrogação ali. E esta revista, em particular, era toda dedicada ao padrão das asas das borboletas, e do papel, em termos evolutivos, desse mesmo padrão. No meio das páginas da revista, eles descreviam uma tecnologia que utilizavam para manipular as asas das borboletas, que eu achei absolutamente fascinante. E foram, efetivamente, esses meus amigos que disseram, então, porquê é que não escreves uma carta, um e-mail, ao Paul Breakfield, que é o chefe do laboratório, onde se faz isto para ir trabalhar com ele, e fazeres uma peça com ele. Suponho que isto me surpreendeu, mas foi exatamente o que eu fiz. E esta peça, para mim, é, efetivamente, muito importante, não só porque ainda hoje acho que a pergunta se mantém, não foi resolvida, nem parece que venha a ser resolvida tão cedo. Continuo a achar que a pergunta sobre o que é que nós achamos que é natural é absolutamente fundamental para todos nós. E foi aqui, neste laboratório, em 99, no verão, que eu aprendi a ser artista dentro de um laboratório de investigação científica. Não só a ser artista de um laboratório de investigação científica, mas a ser artista só. E isso, efetivamente, acho que foi mesmo fundamental para mim. Porquê é que eu digo isto? Quando eu entrei num laboratório, em 99, como vocês calculam, não havia muitos artistas a entrarem em laboratórios de investigação científica, a não ser que fossem fotógrafos ou ilustradores científicos. Isso havia, e desde essa altura, efetivamente, foram quase todos fora. Portanto, quando eu entrei neste laboratório, os artistas que havia no edifício eram fotógrafos que, dois anos depois, foi despedido porque já não precisavam de um fotógrafo profissional para tirar fotografias para artigos. E, por isso, eles não sabiam o que esperar de mim, não tinham uma expectativa daquilo que eu ia lá fazer. Felizmente, não assumiram que eu ia fazer das imagens deles. Ou seja, muitas vezes o que acontece com artistas que entram em laboratórios de investigação científica é que os cientistas estão à espera que eles façam quadros fantásticos ou imagens lindíssimas em Photoshop sobre as imagens que eles estão a produzir. E estes não acharam que isso seria expectável. Felizmente para mim, porque isso seria muito mais difícil de contratuar. E eu entrei como membro do laboratório. Portanto, eu entrei com todos os deveres que um novo membro de um laboratório tem que ter, que é cuidar dos seus organismos, aprender as tecnologias, ir lavar a louça quando é necessário, que basicamente é levar os vidros até ao sítio onde se desinfetam, e fazer parte das reuniões semanais que eles tinham para explicar o que é que eles faziam cotidianamente dentro do laboratório. Portanto, eu tinha que justificar a minha presença lá, tinha que descrever o projeto que tinha para fazer lá, e tinha que sofrer a crítica ou as sugestões dos outros cientistas que estavam presentes nessa reunião. Isto para mim foi absolutamente fundamental. Pela primeira vez na minha vida, senti-me a ser julgada pelas minhas ideias e não pela maneira como eu as ponha em prática, o que é muito engraçado. eu sinto-me mais à vontade de ser julgada pelas minhas ideias do que pela forma como eu decido pô-las em prática. Ou seja, levo menos a peito as ideias do que a minha maneira de as pôr em prática. Suponho que seja, não é assim para toda a gente, mas para mim é. E portanto, não me sentia ofendida por eles não perceberem o que é que eu estava lá a fazer. Não achava que eles tinham que perceber, achava que eu tinha que explicar melhor, e eles próprios também me diziam que não há problema se não responderes às perguntas hoje. Eventualmente poderás responder ou não. Poderás encontrar a resposta ou não. Que também é ótimo, uma pessoa não se sente naquela pressão de eu sei tudo, eu tenho razão, logo desde o início. Isso fez com que eu, a partir deste momento, cada vez que eu entro dentro de um laboratório, já sei como me tenho que apresentar. Digamos assim, eu de um laboratório sou mais uma. Eu não sou um parasita, não sou um peso, não sou uma pessoa que está lá para aproveitar as ideias que eles têm, e às vezes eles têm este tipo de atitude. Eu sou uma pessoa que está lá para trabalhar e a contribuição que eu dou é tão valiosa como a contribuição dos outros membros do laboratório. Tudo isto eu aprendi neste primeiro laboratório onde eu estive. O que é que eu fui lá fazer? Eu fui lá aprender uma tecnologia de manipular as asas das borboletas e agora vem a parte da peça em si. Então, tem desde os anos 60 que é possível manipular as asas de borboletas de uma maneira mecânica muito simples, que é através de cauterização. Cauterização é uma agulha. Cauterização é a mesma que vocês ouvem quando se ouve nos filmes quando estão a cauterizar uma ferida. É queimar essa ferida para cicatrizar. Não é exatamente o que acontece neste caso, porque nós não estamos a fazer nenhuma ferida, nem a estamos a cicatrizar. Mas é, efetivamente, a quente, normalmente, embora com estas borboletas nem sequer isso seja necessário. Efetivamente, o que eu estava a fazer, que era uma coisa que o laboratório já fazia há muitos anos, é atravessar a parede do casulo da pupa, não é lagarta já, e ainda não é borboleta, da pupa, com uma agulha muito fininha, durante uma janela de tempo em que as asas estão a formar, e isso vai interferir com a comunicação entre as células na altura em que o padrão se está a desenvolver. Como isso altera a comunicação entre as células, o padrão vai ser alterado. Ok? Portanto, e aqui eu precisava de um ponteiro que não tenho. Vocês do lado esquerdo vêm a asa exatamente como ela é, sem qualquer tipo de manipulação, do lado direito vêm a asa com a manipulação que eu fiz. Em termos científicos, eles só fazem uma cautorização por borboleta, porque querem ver efetivamente o que é que está a acontecer. Eu não tinha que ter qualquer tipo de respeito por essa regra, porque eu não tinha que repetir a operação N vezes para me dar um valor estatístico. Portanto, eu podia fazer múltiplas cautorizações na mesma asa para conseguir o resultado que queria. E neste caso, eu fiz cinco cautorizações, seis. Seis cautorizações em volta daquele ocelo maior, que deram origem a seis ocelos um bocadinho mais pequeninos, sem a parte central. Ok? E tudo isto se faz e isto é importante eu dizer sem manipular os géneros da borboleta. Ok? Portanto, a tecnologia é esta. Nós damos de comer às lagartas. As lagartas transformam-se em pupas. Não é como o bicho da seda, não é um casulo à volta. É efetivamente uma espécie de uma pele. E nessa pele consegue-se ver todos os órgãos que a borboleta vai ter. Ou seja, as veias das asas. Nestas borboletas em particular até se vê os pontinhos brancos onde o centro dos ocelos vão aparecer. E nessa janela de tempo em que o padrão se está a desenvolver consegue-se manipular o padrão porque as asas são formadas mesmo junto à superfície da pupa. Portanto, não estamos a danificar nada da borboleta só estamos a interferir na comunicação entre as células que estão a transformar-se nas asas. Deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui. E por isso dependendo da distância ao centro do ocelo eu consigo apagar parte do ocelo consigo criar ocelos novos não consigo reproduzir o centro porque o padrão das asas das borboletas é feito a partir de células que são células focais para a formação do padrão e mais uma vez como isto não é geneticamente modificado só uma das asas é que fica manipulada porque é aquela que eu estou a manipular se fosse genético as duas asas apareciam iguais e essa é efetivamente a única pista nestas borboletas de que são manipuladas por uma pessoa. A esperança de vida destas borboletas é exatamente a mesma de que se não fossem modificadas. O comportamento de acasalamento destas borboletas é exatamente o mesmo de que se não fossem manipuladas. a descendência destas borboletas reverte ao padrão inicial como se nada lhes tivesse acontecido e não aconteceu. A minha pergunta formou-se estas borboletas são naturais ou não são naturais? E que critérios é que nós estamos a utilizar para determinar se uma coisa é natural ou não? porque é que isto é importante? Eu sou de uma época em que o bebê o primeiro bebê proveta nasceu. Alguém acha que um bebê proveta não é natural? É porque quando surgiu o primeiro toda a gente dizia que era antinatural. e isso é efetivamente uma questão problemática. Ninguém se preocupa muito com as borboletas acho eu há que escalar a importância que estas coisas têm mas neste caso as borboletas permitiram-me fazer uma pergunta que eu acho que é absolutamente fundamental para determinar que tecnologias e como as vamos desenvolver. Hoje em dia efetivamente o manipular as borboletas vivas permite-me questionar qual é que é a autoridade que eu tenho em manipular um ser vivo desta maneira. Quais são as consequências dessa manipulação e de que forma é que eu altero a vida desse organismo. Em termos de borboletas não será muito grave fazê-lo mas a questão mantém-se ou põe-se outra vez em tecnologias mais complicadas em organismos mais fundamentais ou mais complexos. por isso a pergunta para mim mantém-se ainda hoje absolutamente fundamental que se faça. A primeira vez que eu mostrei estas borboletas foi muito engraçado porque eu mostrei as depois de elas morrerem montadas como num museu de história natural e ninguém acreditou que as borboletas tinham sido manipuladas enquanto vivas e ninguém fez a pergunta que eu queria ninguém perguntou se elas eram naturais ou não. acharam todos que era assumido que elas não eram naturais e eu perguntava mas porquê? Ah porque tu estiveste aí só a pintar depois sim perguntas espera eu estava eu estava a pesquisar agora aqui na internet para ver qual era a definição mesmo de natural é algo que é regido pelas leis da natureza já não há sim eu sei ou por outra é essa a questão ou já não há ou nós próprios que também somos regidos pelas leis da natureza não podemos produzir coisas que não são naturais ou seja o tijolo em última instância também é natural ainda não conseguimos romper as leis da natureza não é? sim mas é exatamente isso é exatamente é exatamente essa a questão o que é que nós isso pode ser a definição de dicionário ou pode ser uma das definições de dicionário mas todos sabemos que a forma como nós utilizamos as palavras raramente tem a ver com a definição que elas têm no dicionário e sendo portugueses como somos sabemos que a utilização das palavras depende do contexto muito mais do que da definição que ela tem em termos de dicionário mas é exatamente isso uma definição dessas que é tão abrangente é prejudicial em termos de tomar decisões ou seja nós não podemos ir nem para a questão de tudo aquilo que é manipulado pelo homem é não natural seja ele artificial ou antinatural ou seja o que for nem ao contrário sendo que nós também somos tão naturais como todos os outros organismos que vivem neste planeta então nada daquilo que a gente faça pode ser considerado como não natural e nós sabemos que nenhuma nem outra destas situações pode efetivamente ser justificação para as decisões que nós tomamos ou seja a decisão que nós tomarmos não pode ser justificada por uma relatividade absoluta de que nós somos naturais portanto nada que a gente possa fazer é contra as leis da natureza não porque nós temos que nos responsabilizar por aquilo que nós fazemos nem o contrário nem podemos omitir-nos de fazer seja o que for e retirar-nos da equação completamente e não fazer nada porque tudo aquilo que a gente faz é contra a lei da natureza não vai não dá para tirar responsabilidade nem pelo um lado nem pelo outro é preciso na minha opinião pensar efetivamente quais são as consequências e não e não decidir que uma coisa está completamente errada e que a outra está completamente certa é tudo um cinzento completo digamos assim voltando à peça o gatilho que eu fiz a primeira vez ou seja o despoletor de questão não funcionou absolutamente da primeira vez que eu mostrei a peça foi um falhanço total total portanto rapidamente eu percebi que tinha que mostrar as borboletas vivas e que não só tinha que mostrar as borboletas vivas como tinha que as mostrar perdão a ser manipuladas para as pessoas poderem fazer efetivamente as perguntas que queriam e para não acharem que eu que eu andava ali com um ar de sádica absoluta a espetar agulhas nas nas pupas também também houve quem achasse que era dessa maneira portanto a segunda vez que eu mostrei esta peça foi no Arts Electrónica em 2001 foi a primeira vez que eu mostrei as borboletas ao vivo nessa vez ainda não tinha ainda não tinha know-how para fazer para efetivamente insistir que eu tinha que estar a manipular as borboletas no espaço e fiz a manipulação dentro do laboratório e levei as borboletas para lá também dei a liberdade total das pessoas entrarem e interagirem com as borboletas e isso também não resultou as lagartas e as pupas as borboletas não que têm asas fogem mas as lagartas e as pupas não fogem e cada vez que entravam lá pessoas iam lá mexer nas lagartas e nas pupas eu tive uma taxa de mortalidade bastante superior àquilo que eu estava habituada que para mim foi efetivamente bastante triste mais uma vez a responsabilidade que eu tinha por manter aqueles organismos vivos e saudáveis teve que ser repensada e agora as pessoas são convidadas a entrar no espaço são convidadas a lidar com as borboletas mas lagartas e pupas não estão acessíveis a serem a serem a ser feitas festinhas digamos assim que é uma coisa que é muito curiosa porque toda a gente acha que as borboletas é que são muito frágeis e que se tocarmos numa borboleta há muita gente há aquele mito que se tocarmos numa borboleta ela morre não, as borboletas são à prova de bala podem-lhes cortar um bocadinho da asa que elas ficam absolutamente na mesma aliás é o que lhes acontece no meio ambiente os pássaros estão sempre a bicar-lhes bocados da asa e elas voam felizmente para o outro lado qualquer e é efetivamente para isso que as asas estão lá e para isso que os padrões estão lá para desviarem os predadores do corpo da borboleta e e a borboleta consegue fugir com praticamente nenhuma asa portanto da terceira vez que eu expus esta peça a peça voltou a diferenciar-se e nesta volta e agora a peça final é efetivamente isto embora eu já não precise de ser eu a manipular as borboletas a peça consiste de uma estufa em que as borboletas estão em ambiente controlado põem ovos nascem as lagartas são alimentadas transformam-se em pupa entre 12 e 18 horas depois dessa transformação consegue-se operar as borboletas com uma agulha muito fininha posso ser eu pode ser outro artista pode ser um aluno de biologia que vai lá todos os dias mais ou menos a hora do almoço para fazer essa manipulação em público debaixo do microscópio mas com um monitor e as pessoas aí têm efetivamente a oportunidade de fazer as perguntas certas para que a peça despulete aquela questão fundamental de o que é que é natural e se estas borboletas são naturais ou não e agora a pergunta seguinte é qual destes dois ratinhos é mais natural o da direita muito corajoso porque vocês estão todos a pensar se ela perguntou então é uma trick question não pode ser tão linear como acharmos que o que tem pelo e um ar saudável há de ser o mais natural vamos ver porque eu efetivamente mais uma vez ainda não vos sei responder a essa pergunta e tudo depende dos critérios que utilizam para decidir se um organismo é natural ou não é natural então deixemos contar um bocadinho a história destes dois ratinhos o ratinho da direita é um ratinho que se chama bulb sea coitadinho é um de muitos ratinhos geneticamente idênticos que há em laboratórios no mundo inteiro e também nas lojas de animais de estimação portanto se compararem um ratinho branco de estimação a probabilidade é grande que seja um bulb sea estes ratinhos surgiram em 1920 como uma estirpe de ratos de laboratório e que é comercialmente disponível para todos os laboratórios que os quiserem comprar e para algumas pessoas que os queiram ter como animais de estimação há alguras entre essa altura e agora ocorreu uma coisa extraordinária que é houve uma mutação num gene desses ratinhos bulb sea e surgiu o ratinho da esquerda o ratinho da esquerda chama-se nude porque não tem pelo mas mais importante do que isso não tem sistema imunitário esta mutação que surgiu e isso é que vai entrar nos vossos critérios ou não esta mutação foi uma mutação espontânea o que é que isto quer dizer? que não houve engenharia não houve direção não houve qualquer tipo de previsão ou de movimentos para que isto acontecesse este ratinho não foi procurado nem desenhado nem feito de alguma maneira surgiu num dos ratos bulb sea uma mutação genética num gene só que resultou na perda do pelo e mais importante na perda do sistema imunitário desse ratinho esse ratinho é absolutamente fundamental como ferramenta na investigação científica de hoje em dia mas só pode existir dentro de laboratórios se esta mutação ocorreu fora do laboratório em algum lugar do mundo que é possível que tenha acontecido esse ratinho não sobreviveu portanto não há história para contar desse lado este ratinho apenas existe como estirpe porque essa mudança essa mutação espontânea surgiu dentro de um laboratório de investigação científica e foram capazes de o manter vivo porquê? porque estes ratinhos não sobrevivem a qualquer tipo de infecção eles vivem a vida toda em ambientes estéril provavelmente já ouviram falar do bubble boy o bubble boy esta mutação que existe nestes ratinhos também existe uma homóloga em seres humanos e são pessoas que têm um sistema imunitário profundamente danificado digamos assim e por isso também não conseguem sobreviver a infecções a coisa nenhuma que implique bactérias vírus e contaminação portanto tal como estes ratinhos precisam que a comida seja desinfetada antes de chegar a eles que o ar seja desinfetado e filtrado antes de chegar a eles que roupa tudo lápis livros tudo aparelhagens roupa de cama cama pratos copos água tudo tem que ser desinfetado antes de chegar a eles certo? agora volto a fazer a pergunta qual destes ratinhos é mais natural? aquele que sofreu uma mutação espontânea sem a ação humana ou aquele que foi selecionado para ter aquelas características como o balbo-si o que é que é mais natural? o milho que nós comemos ou o milho que existia há milhares de anos que não era comestível? sendo que isto é uma mutação num gene só hoje em dia há uma tecnologia que permite manipular com muita certeza e com pouca com pouco custo e com pouca dificuldade modificar os genes essa tecnologia chama-se CRISPR C-R-I-P-R e nos últimos três anos tem vindo a revolucionar a investigação científica no mundo inteiro portanto se quiserem se quiserem se quiserem investigar sobre o que é que é CRISPR CRISPR-Cas9 toda a polémica que existe em volta do CRISPR-Cas9 e provavelmente um dos próximos prémios Nobel da ciência vão ser dados aos descobridores de CRISPR CRISPR-Cas9 é uma tecnologia que é baseada num fenómeno ou num mecanismo que já existe em bactérias e que foi apropriado para manipular genes de todos os organismos que possam imaginar CRISPR-Cas9 reduziu a manipulação o tempo de manipulação de DNA brutalmente uma coisa que levava dois anos a fazer se faz em seis meses sim não era propriamente para interromper era tipo para esperar que acabasse mas há um projeto que eu vi seu que era do peixe zebra esse seria com essa tecnologia ou com das boletas ou outra qualquer com outra esse ainda era com outra peixe zebra é mais uma vez não genético e seria tentar desenvolver as riscas do peixe zebra em vez de serem horizontais serem verticais e isso em princípio seria possível o projeto ainda não foi feito se ao longo da espinha dorsal no sítio onde o padrão se começa a desenvolver se inserisse uma proteína que fizesse com que a distribuição mudasse de direção ou seja em vez de ser uma distribuição de uma linha de uma coisa uma linha de outra coisa uma linha de uma coisa outra linha de outra coisa passasse a ser uma coisa contínua em cada um dos nódulos que eu selecionasse ok porque os padrões de tudo o padrão de distribuição de pelos tudo isso tem a ver com a origem e com a disseminação ou seja com a distribuição desse sinal ao longo de linhas fundamentais que existem nos corpos dos organismos ok que normalmente estão ligadas com a espinha dorsal o próprio padrão da espinha dorsal dos ossos da espinha dorsal obedece a um padrão que é absolutamente fundamental em todos os organismos que têm espinha dorsal por exemplo ok e ao longo depois lateralmente também é feito nesse sentido é tudo isto tem a ver com evolução e eu não sou uma perita em evolução o que eu proponho com este projeto é efetivamente através desse CRISPR e CRISPR é é uma tecnologia engraçada que efetivamente o que faz é pega numa molécula que é o Cas9 e no CRISPR e essas duas moléculas são inseridas dentro da célula essas duas moléculas têm umas características fundamentais o CRISPR é é uma molécula que que CRISPR não o Cas9 é uma molécula que vai à procura no DNA do sítio certo ok é uma uma espécie de um de um blob porque não tem uma forma muito específica e que vai andar a percorrer o DNA até encontrar o o código que procura para encontrar esse código que procura nós fornecemos numa coisa que se chama Guide RNA que é uma moléculazinha também que tem um código de DNA e que é aquilo que guia aquilo que vai dar o reconhecimento a essa Cas9 no código genético e que vai dizer é aqui que eu tenho que cortar essa molécula Cas9 é uma espécie de uma tesoura molecular vai cortar no sítio em que encontrar aquele código ok quando corta o DNA volta a ligar-se e quando corta a tesoura é assim um bocado rumba portanto corta assim um bocado e portanto quando o DNA se volta a juntar tem que reconstruir esse bocadinho de DNA pode reconstruir sozinho e isso dá erros normalmente mas é uma técnica de manipulação genética já bastante usual ou podemos fornecer mais uma coisa que é o template DNA que é uma espécie de um mole ou de um exemplo em que e nós pomos isso também dentro da célula esse exemplo depois é tomado pelas maquinitas que reconstroem o DNA e reconstroem de acordo com aquilo que nós sugerimos digamos assim por isso é que isto é tão eficaz e preciso o curso para CAS9 veio trazer uma precisão que até agora não era possível e um controle que até agora não era possível por isso é que em 2016 2017 se autorizou pela primeira vez houve aprovação ética de comitês de ética no Reino Unido e nos Estados Unidos para se manipular embriões humanos até agora era absolutamente proibido manipular geneticamente embriões humanos agora já não é porque o CRISPR veio trazer vantagens que até agora não havia e segurança de precisão que até agora não havia não se pode deixar crescer o embrião mais do que não sei quantos dias mas pela primeira vez pode-se fazer manipulação em seres humanos o que é que isto vai trazer em termos de futuro ainda não sabemos com esta tecnologia como eu estava a dizer eu podia curar entre aspas este ratinho que não tem sistema imunitário e até seria de louvar pensar numa estratégia de manipulação genética para curar uma doença que é tão complicada que é o facto de não ter sistema imunitário poderia se ficasse corrigido voltar a dar-se com outros ratinhos comer sem ter que ser tudo desinfetado não ter que viver em ambiente controlado tudo isto me parece bastante altruísta da minha parte tentar resolver para um ratinho e é essa a pergunta que eu quero fazer será que eu tenho o direito de propor corrigir uma manipulação uma manipulação não antes pelo contrário uma mutação espontânea que ocorreu naturalmente nos ratos mesmo que seja por questões de saúde e quais são os resultados dessa manipulação ele vai voltar a ter sistema imunitário mas também vai voltar a ter pelo quando se faz uma manipulação genética seja para uma razão bastante altruísta ou não porque não tenham dúvidas que se os homens que têm o perder cabelo soubessem que há uma manipulação genética para voltarem a ter cabelo iam todos andar atrás dela quais são os resultados dessa manipulação eu por acaso acho que foi hoje se não me engano vi uma notícia sem que descobriram qualquer coisa em relação a isso e é capaz de aparecer nos próximos tempos eu tenho sempre muita fé de que por muitas promessas que eles façam eles acham sempre que é mais fácil do que efetivamente vai ser e é exatamente isso que eu que eu quero também questionar com esta questão de qual é que é o ratinho mais natural ou não porque se não estamos todos a fazer tudo não natural que é a consequência de uma manipulação de um gene de uma coisa absolutamente ridiculamente pequena que é aquilo que eu proponho fazer a estes ratinhos ok tens aqui os cromossomas humanos a mutação no ser humano é no cromossoma 17 no ratinho é no cromossoma 11 o gene é o Fox N1 e eu posso substituir o Fox N1 por Fox N4 por exemplo N4 que é muito 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 semelhante portanto em termos de aquilo que eu ia adicionar seriam duas ou três letras era assim uma coisa ridiculamente pequena a peça já foi exposta assim a questão é quer eu esteja a fazer para restaurar os pelos do animal quer eu esteja a fazer para restaurar o sistema imunitário do animal eu não consigo fazer uma sem a outra e isto implica que quando eu quiser resolver um problema por muito pequeno que ele me possa parecer os resultados podem não ser espetáveis ou provavelmente não serão espetáveis não quer dizer que não vamos tentar mas eu acho que é importante irmos de olhos abertos a tentar perceber quais são as consequências daquilo que vamos alterar neste caso não me parece que seja particularmente eticamente desafiante alterar é claro que eu não tenho em comitê de ética nenhum do mundo a autorização para fazer isto em ratos quanto mais em animais mais complicados ou seja isto é um projeto em que eu me proponho a fazer determinada coisa eu não vou conseguir comitê de ética que me aprove eu fazer isto para ratos porque não há cientista que queira efetivamente que faça sentido para a investigação científica descobrir se é possível fazer-se isso mas eu fiquei efetivamente contente com o protótipo eu acho que as pessoas todas que foram à exposição em Edimburgo onde isto ainda está em exposição fizeram as perguntas certas primeiro estavam todos muito nervosos de estão aqui ratinhos e não estavam porque os ratinhos estão ausentes efetivamente uma das partes fundamentais desta peça é a ausência dos ratinhos quer os ratinhos originais quer o balbo-si embora eu tenha tido autorização para ter um balbo-si no espaço da galeria acordámos que era demasiado estressante para um ratinho coitadinho único sofrer a visita de pessoas todos os dias ali à volta e no dia da inauguração não foram só duas ou três pessoas e portanto não o pusemos lá deixá-lo ficar onde ele estava o nude efetivamente é uma gaiola destas onde eles vivem mas é uma gaiola que está ligada a tubos a isto e aquilo e a aquilo outro que é para o ar ser entrar e ser tratado eu não ia pôr ali a maquinaria toda que é necessária para manter um ratinho nude saudável e vivo no espaço da exposição e como é óbvio eu não tenho licença em termos éticos para fazer a experiência nem nenhum cientista que eu conheça portanto não vai haver o o o o ratinho alterado em nenhum futuro que eu consiga imaginar neste momento mas exatamente para as pessoas pensarem que estavam ratos e descobrirem que não estavam ratos é que as fez olhar melhor para o gráfico que ali estava e perceberem o que é que lá estava escrito agora vamos mudar de assunto e vamos falar de uma peça que eu já fiz que é Immortality for Two esta aqui não é difícil para vocês verem é mais fácil do que irem até a Helimburgo ver é uma peça que está na exposição na Fundação Eugênio de Almeida em Évora na exposição O A e é uma peça que eu fiz com o meu marido eu conheci o meu marido antes de começar a fazer estas coisas quando ainda estava na Faculdade de Belas Artes e comecei a namorar com ele mais ou menos no terceiro ano quarto ano da universidade mas nunca trabalhei com ele diretamente e a primeira vez que decidimos trabalhar juntos foi para esta peça Immortality for Two porque é que decidimos trabalhar juntos e é muito engraçado porque ele conta uma história que eu não devia lá estar e eu conto uma história completamente diferente mas isso faz parte daquilo que nós somos e a peça também é um pouco um retrato daquilo que nós somos mais ou menos por volta de 2012 surgiu um livro que se chama The Immortal Life of Henrietta Lacks The Immortal Life of Henrietta Lacks agora também é um filme que até é protagonizado pela Oprah sobre a história de uma senhora afro-americana afro-americana não sei isto não sou muito bem português nos anos 50 que foi fazer uma biópsia a um cancro do colo do útero e o médico que lhe fez a biópsia ficou com as células encontrou muito interesse nas células e eventualmente começou a comercializá-las para o mundo inteiro as células Hila H-E-L-I-A Henrietta Lacks são provavelmente ou foram até muito recentemente as células mais utilizadas em termos de investigação científica pelo mundo fora e como são células de cancro são linhas de células imortais e por isso propagaram-se anos e anos e anos e anos mesmo depois da senhora ter morrido e hoje em dia em laboratórios há mais células Hila do que alguma vez houve na senhora Henrietta Lacks o filme não é exatamente sobre isto é mais sobre a apropriação das células dela e as questões éticas em apropriarem-se de material que é material de alguém e venderem-no e utilizarem-no sem o seu conhecimento ou consentimento é importante dizer também que hoje em dia os descendentes da Henrietta Lacks têm sempre a última palavra em relação àquilo para o qual são utilizadas as células da senhora Henrietta Lacks portanto se eles não aprovarem aquilo para o qual os cientistas estão a utilizar as células eles não podem utilizar as células mas o que eu achei mais interessante nesta questão foi o fato de eles terem determinado que células imortais linhas de células imortais são células de cancro cancro é como vocês bem sabem uma doença muito associada à mortalidade grande e não acharam melhor do que chamarem linhas celulares de cancro linhas celulares imortais porque é que eles decidiram porque é que quem decidiu nomear estas células células linhas imortais decidiu fazê-lo dessa forma porque as células de cancro não têm o relógio biológico a funcionar digamos assim ou seja a maior parte de vocês saberá que todas as células saudáveis do nosso corpo chegam a determinado número de divisões celulares e param de se dividir e morrem isto é uma célula saudável as células de cancro não têm este sinal não têm este relógio que lhes diz a partir de agora já não te divides e por isso é que lhes chamaram células imortais porque elas em teoria e em prática dividem-se para sempre não é uma célula individual que é imortal mas aquela linha de células que é imortal eu achei isto muito interessante porque não corresponde àquilo a que nós normalmente compreendemos como imortalidade embora conseguimos compreender racionalmente porque é que eles nomearam estas células células imortais não tem a ver com a imortalidade que nós como seres humanos pretendemos de alguma maneira atingir nos nossos sonhos mais selvagens digamos assim e então o que eu o que eu descobri em termos de pesquisa foi que hoje em dia já não é necessário retirar células de cancro a ninguém para ter linhas de células imortais hoje em dia com a manipulação genética consegue-se pegar numa célula saudável e transformá-la numa célula numa linha de células imortais efetivamente transformando-la numa célula de cancro e o que é que me surge na minha mente perversa e se eu pegar nas minhas próprias células e fizer uma linha de cancro isto para mim parecia-me a forma mais indicada de questionar a pergunta sobre imortalidade e a imortalidade ligada a uma mortalidade profunda por uma questão não de ética mas de segurança eu não sou autorizada a trabalhar as minhas próprias células e transformá-las em células cancerígenas não de cancro não é cancerígenas ou seja deixem-me repetir não é por uma questão de ética é por uma questão de segurança da mesma maneira que eu não sou autorizado a fazer isto nenhum cientista é autorizado a fazer isto nenhum indivíduo é autorizado a fazer isto porque se acidentalmente eu reabsorver essas células que eu estou a transformar fora do meu corpo o meu organismo não vai diferenciá-las daquelas que são as minhas células saudáveis e eu vou efetivamente ganhar cancro e portanto não poderia nem eu própria queria correr esse risco ao mesmo tempo que estas questões iam todas surgindo eu ia pensando sobre questões de imortalidade e eu sou uma grande fã de ficção científica e não sei se vocês concordam comigo mas eu sempre achei muito curioso que todos os seres que nós criamos e aqueles que não criamos eu não quero ofender ninguém que de alguma maneira são imortais têm sempre um preço muito grande a pagar sobre essa imortalidade quer seja ela adquirida quer seja ela intrínseca desses organismos se pensarem em vampiros que as adquirem eles sem dúvida que perdem pagam um preço não é? não há história de vampiros em que o vampiro não paga uma porcaria de um preço qualquer por se tornar vampiro os super-heróis que nós conhecemos que não são muitos os que são imortais mas eles são bastante robustos também pagam todos bastante um preço por se tornarem ganharem esse tipo de vantagem em última instância quais foram os primeiros seres que nós concebemos com imortalidade os deuses os deuses também pagam preço por serem seres imortais aquilo não é só rosas e felicidade qual é que é o preço mais frequente pagar-se em termos de atingir a imortalidade a primeira ideia que me surgiu foi a solidão eles perdem todos pessoas que gostam família essas coisas todas mas não é esse efetivamente o mais importante o que eles perdem mesmo é a humanidade e isso para mim efetivamente é particularmente interessante porque um Deus nunca foi humano portanto não é que perca mas em termos de aquilo que nós fazemos em compararmos com Deus e aquele desejo de nos assemelharmos a Deus e efetivamente não se consegue atingir sem a perda da humanidade nós transformamos em algo que não é mais um ser humano e quais são as características que nós assumimos que vão ser perdidas nessa transformação são efetivamente as características ou as definições que eu acho que é muito interessante em termos sociais de pensar que são as características mais humanas da nossa parte são aquilo com que nós identificamos o ser humano o ser mais humano não é o organismo humano é o ser humano e isto em inglês é muito fácil de diferenciar o ser humane ou ser human são coisas diferentes e o que nós perdemos ao atingir a humanidade é também o ser human mas é sobretudo o ser humane deixamos de ter a ligação a empatia pelos outros a maior parte das vezes que tínhamos ao pertencer a essa realidade quer dizer a história de Jesus Cristo é exatamente isto descer à terra e fazer-se homem é ganhar essa humanidade que é uma coisa que eu acho muito interessante ao mesmo tempo que ia pensando nestas coisas todas pensei para que é que uma pessoa quer atingir qualquer tipo de imortalidade sozinho eu de certeza que não tinha qualquer tipo de interesse em ganhar qualquer tipo de imortalidade sozinha e foi nesta altura que eu pedi efetivamente ao meu marido que é uma pessoa com que eu me dou bastante bem embora pareça que às vezes vivemos em histórias diferentes se nos transformássemos em seres ou em formas imortais juntos isto seria ótimo para a peça em termos de conceito mas também seria perfeito para resolver a questão da segurança de que eu vos falei há bocado em que eu pegava nas células dele e as transformava em células imortais ele pegava nas minhas células e transformava em células imortais e é isso que efetivamente nós fizemos como é que esta peça se processa nós pegamos em ou por outra pedimos a uma pessoa para tirar sangue separamos as células os glóbulos brancos do nosso sangue que são as células que têm DNA e essas células inserimos através de um vetor viral portanto através de um vírus genes que são oncogenes e que transformam estas células em células imortais e a exposição desta peça é toda para estressar o peso e o preço de atingir qualquer tipo de imortalidade portanto nós temos duas linhas de células imortais que são nossas uma é minha outra é do Luís mas também porque são células do sistema imunitário nunca vão poder estar no mesmo espaço juntas porque são células do sistema imunitário e portanto atacariam uma a outra e andam a peça toda é exatamente essa separação e essa perda daquilo que nos faz sermos juntos através dessa imortalidade ou seja toda a ideia de atingirmos a imortalidade juntos não é nada mais do que uma ilusão e na realidade as células estão separadas para sempre de um lado da mesa estão as minhas do outro lado estão as do Luís as células estão vivas em 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 exposição e vivem durante a exposição por baixo de cada um dos frascos estão um microscópio e esse microscópio está a projetar ou está ligado a um projetor a dois projetos cada um dos microscópios está ligado ao seu projetor que está em cima da mesa e portanto aquilo que vocês veem em projeção é a imagem real das células que estão dentro do frasco deste lado de cá são as deste frasco de cá do lado de lá são as do frasco de lá e o único espaço em que efetivamente as células dos dois conseguem ocupar a mesma localização é na sobreposição das duas imagens portanto é em forma virtual esta peça podem se rir à vontade porque eu farto muito de rir com ela porque é efetivamente uma excelente representação daquilo que é a complicação das relações humanas sim nós gostamos muito um do outro mas trabalhamos em paralelo sim nós queremos estar juntos mas não conseguimos e portanto sem dúvida que as minhas peças têm muito essa parte irónica a seguir a esta peça ou mais recentemente há dois anos ou três o Luís chegou-se ao pé de mim e disse tenho uma ideia para fazermos uma peça nova e não é que isto seja uma coisa rara do Luís o que é raro é eu dizer-lhe olha essa peça é uma ótima peça para tu fazer não é para eu fazer porque não é uma peça minha o raro nesta situação foi efetivamente que eu disse olha isto é uma ótima peça para nós fazermos de facto porque ele está sempre a dar-me ideias de peças que eu tenho que fazer e eu a dizer-lhe não tens tu que fazer e então esta peça é mais uma vez uma afirmação da nossa relação não sei se nós já estamos a ficar velhos já estamos com 20 anos de casados e e achamos que de repente já sabemos como é que é esta história de manter uma relação mas é divertido sem dúvida que é divertido ele chegou só pé de mim com a história deste senhor que é o senhor Van Rood que morreu em 2017 em julho e que foi absolutamente fundamental falta dizer o meu marido é imunologista portanto tudo que tem a ver com a imunologia é uma coisa que o anima embora ponha toda a gente a dormir ele chegou com esta história deste senhor que foi o pai do Eurotransplant Eurotransplant é uma rede de transplantação europeia e efetivamente foi fundamental para todos vocês que vivem aqui em Portugal se precisarem de um órgão não têm que depender só dos órgãos que existem em Portugal podem depender dos órgãos que existem em toda a Europa e têm uma possibilidade ou uma probabilidade de receber um órgão que está muito mais adequado e que vai que tem um match mais perfeito para o vosso organismo este senhor foi efetivamente um dos fundadores dessa rede e foi também um dos responsáveis pela descrição dos human leukocyte antigens que são as moléculas que efetivamente ajudam a fazer esse matching entre da dor e recipiente dos órgãos as experiências que este senhor fez no início da sua carreira são particularmente curiosas porque ele pegou nos colegas de laboratório as primeiras experiências que ele fez não seriam possíveis de se fazer agora com nenhuma facilidade mas naquela altura não era complicado ele pegou nos colegas de laboratório e decidiu fazer transplantes de pele entre os colegas de laboratório e por causa destas dessas experiências efetivamente o avanço que nós temos em termos de de transplantação agora é fantástico estes transplantes não eram transplantes grandes eram uns transplantezinhos no antebraço a imagem é aquela que ali está e o Luís não pensou em mais nada ele não é artista ele é cientista mas não pensou em mais nada senão o que era fixe era criarmos uma peça e eu até já tenho um nome que se chama Antimarta ok o nome é promissor mas o que é que é isso? e se nós fizéssemos transplantes de pele entre nós os dois íamos estar a produzir anticorpos um contra o outro como eu vos disse isto é é importante perceber-se que o relacionamento meu e do Luís é efetivamente bem sucedido mas nós gostamos de entrar nestas coisas assim juntos e a ideia é exatamente esta o que nós nos estamos a propor é criar anticorpos literalmente criar anticorpos um contra o outro ok quando eu digo isto aos meus amigos artistas eles dizem a sério só vocês é que se iam lembrar de fazer literalmente anticorpos um contra o outro e é exatamente isso que nós estamos a fazer portanto como vocês calculam isto é um bocadinho fora da caixa no sentido em que não há assim tantos artistas que se proponham a fazer um procedimento tão invasivo pela sua arte e neste caso nem sequer foi a porcaria do artista que propôs tal coisa mais louca foi o cientista eu obviamente não vou estar a fazer isto de todas as vezes que expuser a peça não é? não é uma coisa que eu vá a fazer cada vez que portanto a filmagem do procedimento é absolutamente fundamental portanto nós nós contratamos uma 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 pessoa que faz documentários de vídeo para nos fazer o documentário da peça que não é bem um documentário ou seja não é um documentário é parte da peça vai fazer parte da forma que a peça vai tomar e em conversa com ela foi absolutamente fundamental para perceber como é que nós íamos mostrar esta peça isto é um evento que acontece uma vez e como alguns dos meus amigos que fazem body art gostam muito de me lembrar vocês vão se tornar a peça ou seja depois de fazerem a operação depois de rejeitarem a pele um do outro porque é isso que vai acontecer e a minha rejeição da pele do Luís vai ser mais rápida do que a dele da minha porque eu tenho dois filhos que são dele e portanto provavelmente já entrei em contacto com antigénios dele e já devo ter anticorpos em relação a ele as perguntas que me fazem normalmente é e depois vocês não vão poder ter sexo porquê não porque tu vais rejeitar não não tem nada a ver com isso eu já devo ter anticorpos contra o Luís e não temos qualquer tipo de problema como é somos nós que somos o depositário da peça em si se a peça são os anticorpos que nós estamos a produzir eu vou andar por aí e as pessoas que sabem da peça poderão dizer olha ali vai a anti Marta não ali vai a anti Luís ali vai a anti Luís e podem olhar para ele ali vai a anti Marta como é que se transforma isto numa peça para as pessoas experimentarem e foi em conversa efetivamente com a documentarista que é Jamie Hercum que ela disse assim o que era interessante é fazer as pessoas experimentarem a operação e pensando na Immortality for Two eu disse-lhe eu gostava de ter uma mesa também e gostava que as pessoas sentassem à mesa uma em frente à outra exatamente como provavelmente eu e o Luís nos vamos sentar um em frente ao outro para fazer a operação efetiva e ela disse então mas isso é fácil tu tens é que arranjar um espaço nessa mesa que faça as pessoas apresentarem o braço para a operação digamos assim e o que era mais espetacular ainda é ter a operação projetada exatamente como na Immortality for Two projetada na mesa ou seja qualquer pessoa pode pôr a mão o braço em cima da mesa e ver não só a operação como todo o processo de rejeição que acontece depois da operação e é isso que nós estamos a construir ou seja pensar na ideia desenvolver a ideia e depois pensar de que forma é que nós vamos dar forma a ideia para que as pessoas façam mais uma vez a pergunta certa e compreendam o que é que está presente dentro da peça o que é que é importante qual é que é a questão é absolutamente fundamental para produzir estes objetos a peça vai ser efetivamente uma mesa e a minha pergunta a vocês é se vocês entrassem num espaço escuro que tinha uma mesa branca com um espaço para o antebraço para dois antebraços com duas cadeiras e com espaço escavado na mesa para assentarem o braço e vissem a operação a ser projetada no vosso antebraço que ideias é que vos ia surgir juntamente com isto há o documentário que são efetivamente dois documentários um para mim um a mim e outro a ele em que vamos falando quer na Immortality for Two quer do Antimarta e daquilo que eu vos estava a dizer que é ele é cientista eu sou artista cada um tem o seu universo de imagens e de conhecimento e estamos a fazer uma peça juntos e portanto a história da minha peça é completamente diferente da história da peça dele e nós não queremos que seja a mesma história não tenho qualquer tipo de interesse aliás por isso é que eu acho que é importante esta história da rejeição não é nada a história de rejeição e isto é uma coisa que é importante também para o Luís mas que eu provavelmente acho que ele não vai nunca contar na história dele que é esta história de nós pensarmos que o sistema imunitário é uma guerra é um campo de batalha é errado um sistema imunitário é um sistema de negociação da presença do outro e é um sistema de identificação portanto quando eu estou a produzir anticorpos contra o Luís eu não estou a fazer mais nada e viva a minha individualidade eu não estou a fazer mais nada se não a definir-me em contraste com ele e numa relação pelo menos para mim é absolutamente fundamental que a relação viva sem eu perder a minha noção de identidade sem eu ter que sem ter que abdicar de quem eu sou para estar com essa pessoa isto para mim é absolutamente fundamental é uma coisa pela qual eu tenho lutado muito durante toda a minha vida e todas as minhas relações com o Luís e eu sei que ele também concorda comigo quando eu estou literalmente a produzir uma peça em que eu estou a criar anticorpos ou estou a reforçar os anticorpos que tenho em relação ao Luís eu estou a afirmar a minha individualidade como membro de uma coisa que são dois a minha pergunta põe-se na mesma de que maneira é que vocês criariam dispositivos para para que isto se tornasse visível para que essa não é não é a negação do outro mas é a afirmação do próprio numa unidade que é feita de dois tem tempo para pensar no assunto que eu também não fiz isto de um dia para o outro já não tenho mais peças minhas para falar hoje podemos falar de outras coisas faz parte das minhas peças trabalhar com outras pessoas suponho também que é por isso que eu não gosto de perder a minha identidade de entrar dentro de laboratórios de investigação científica sendo uma artista e aquilo que eu disse no início é efetivamente fundamental foi num laboratório de investigação científica que eu aprendi a ser artista porque efetivamente definir-me em contraste com aquilo que eu não sou é uma ajuda e foi uma ajuda fundamental mas trabalhar com eles é absolutamente fundamental e é um prazer para mim e é um privilégio para mim poder apontar para estes nomes neste slide e dizer todas estas pessoas estiveram envolvidas em ideias mirabolantes que eu lhes trouxe todas estas pessoas dedicaram tempo e trabalho e esforço mental para resolver questões e para me ajudar a dar forma às questões que eu lhes propunha e que lhes trazia para dentro do laboratório portanto eu não tenho palavras para agradecer a todas estas pessoas que trabalharam comigo e é isto não tenho perguntas disseram-me que isto não era formal porque vocês se sentiam mais à vontade de fazer perguntas neste ambiente naquela pergunta que vocês fez sobre o transplante de pele se calhar considerar imagino fazer um transplante ligeiramente maior e poder ter uma tatuagem da cara da outra pessoa para que enquanto a pele fosse sendo rejeitada a cara da outra pessoa ia desvanecendo digamos assim e poderia você ganhar a sua identidade como estava a dizer mas não perdendo pronto não rejeitando completamente a outra pessoa não sei era só uma sugestão portanto uma tatuagem não permanente ou algo mesmo feito não sei algo que represente a outra pessoa ou se calhar algo que se possa modificar na pele que tem essa representação não sei mas isso são tudo coisas que são temporárias ou seja a operação ela própria é uma coisa que é muito temporária o vídeo dela é o que vai permanecer a minha pergunta tem mais a ver com as pessoas de que maneira que eu posso reforçar não sei se preciso de reforçar mas de que forma é que eu poderei reforçar a experiência para as pessoas do público que depois vão pôr o braço em cima da mesa ou seja a minha questão seria pensando nisso seria será que é importante eu não me posso propor a fazer-lhes uma tatuagem da cicatriz que me vai ficar mas posso lhes propor a deixarem uma marca temporariamente pelo menos por 10 dias no braço deles um calquito exatamente uma coisa mais temporária não é? E se ao vocês os dois fizerem o vídeo e se tiverem de mãos dadas não seria também uma demonstração quando essas pessoas estivessem na exposição e estivessem de mãos dadas ou seja está a rejeitar o tecido do outro mas mesmo ao mesmo tempo têm uma ligação com essa pessoa ou seja mantens a ligação mas mantém também a própria personalidade sem dúvida é uma boa ideia eu não sei se vou ser autorizada a dar a mão ao Luís quando for fazer a operação mas sem dúvida que vale a pena perguntar sem dúvida não faço não faço a mais pequena ideia sequer se vamos estar em frente um ao outro ou ao lado um do outro não sei como é que eles vão nos organizar vai ter depois o campo operatório aquela coisa verde e disforme que se mete por cima dos corpos que abra janelinha só para a zona onde vai ser operada mesmo que não fosse possível dar as mãos a alguma demonstração de ligação entre as duas se fosse possível acho que demonstraria essa ligação eu acho que esta questão talvez seja a que levanta eventualmente no dispositivo mais poderá eventualmente levantar mais dúvidas se tu não tiveres lá para explicar a vossa união não é? porque a ideia do anticorpo ou anti-marta é aquela ideia do inimigo de alguém que e portanto eventualmente no dispositivo o que seria interessante também eu acho que a parte do anti é quase é quase óbvia no vídeo ver se o corpo a rejeitar mas rejeita mesmo ou seja não há uma possibilidade de aceitação não há possibilidade de aceitação não há possibilidade de aceitação aliás quando o Luís me falou desta proposta pela primeira vez eu disse acho ótimo pois o terceiro trabalho que a gente tem que fazer é atingir a tolerância que eu trabalho sobre tolerância isso nunca vamos conseguir atingir oh bolas mas sim não há hipótese nenhuma de não haver rejeição porque nós não estamos a tomar nada que nos iniba o sistema imunitário mas também não é uma rejeição particularmente violenta ou seja é um processo de dez dias de inflamação de infecção ou seja o que o meu corpo vai estar a fazer vai criar exatamente vai fechar a pele por baixo da pele dele e aquela vai com a crosta vai para o lixo não é assim particularmente violento esse lado de rejeição acho que é mais ou menos evidente o lado de união é que eventualmente para quem não vos conhece ou não conhece a vossa relação imagino que isso também seja exposto de alguma maneira é que não é tão se cá tão óbvio nesse dispositivo do braço não é? sim porque pode-se dar a entender pode-se dar esta ideia de ah então vou eu odeio aquela pessoa portanto vou literalmente criar anticorpos contra aquela pessoa suponho que sim vai haver quem acho quem vai e ao engano sem dúvida vai haver sem dúvida quem vai e ao engano eu acho que o vídeo que a Jamie está a desenhar em termos de isto é ótimo porque eu todas as vezes que quis fazer documentários das minhas peças sou sempre eu que tenho que dizer a uma pessoa o que é que tem que filmar com a Jamie eu decidi que tinha que ser uma pessoa que ia ter um input criativo grande e eu estou tão feliz que vocês não podem imaginar porque ela tomou isso mesmo como um desafio e então em vez de me dizer eu não vou fazer a certa altura a discussão era eu vim cá ela é do Canadá ela é de Toronto ela veio especificamente para cá porque eu conhecia lá e achei esta é a pessoa que eu quero para fazer a peça comigo digamos assim ela veio e o a job description digamos assim era fazer um vídeo sobre a peça e ela chegou cá coitadinha até chorou uma noite eu disse-lhe olha que não é nada disso e ela pronto já estou a chorar porque a ideia dela inicial foi toda criada e formada sobre em termos de investigação aquilo que se consegue ver online que a imunologia e que o sistema imunitário é um campo de batalha e que a rejeição é uma coisa particularmente violenta então todo o vídeo que ela estava a construir dentro da cabeça dela era para fortalecer esse aspecto da rejeição violenta do outro e eu mas estás isso não é nada aquilo que eu quero que seja que esteja presente e ela mas todas as ideias que eu tinha pronto vai tudo fora eu não vai nada tudo fora tem a dizer que só arranjar a maneira de lhes dar a volta para que a perceção dela seja completamente diferente e ela de repente diz assim eu não tenho que fazer um vídeo eu tenho que fazer dois vídeos e a partir do momento em que ela passou a fazer dois vídeos tudo começou a fazer muito mais sentido ou seja ela agora não está a construir um vídeo documental sobre a peça está a construir dois vídeos que vão acompanhar a peça e um vídeo e por isso é que é por isso é que é e a minha esperança é que efetivamente o vídeo venha acompanhar a mesa e demonstre efetivamente a relação que eu e o Luís temos quer como homem e mulher quer como casal quer como cientista e artista todas as diferenças e todas as similitudes que nós temos e então e ela tem uma estratégia muito interessante de de expressar visualmente pequenas nuances ou seja o início do vídeo os dois vídeos vão ser mais diferentes do que no fim um vídeo é mais dedicado é dedicado ao Luís e é sobretudo o Luís que é o Luís que é entrevistado as perguntas que ela lhe fez a ele são mais ou menos as mesmas perguntas que ela me fez a mim ela teve o cuidado de isto foi doloroso para mim ao máximo o Luís é cientista o Luís faz-lhe uma pergunta e responde em dois minutos eu venho fazer uma pergunta e respondo em 15 e ela disse não pode ser tu tens que levar o mesmo tempo que ele está a levar a responder porque eu quero fazer os vídeos em paralelo a entrevista dele é no laboratório dele a minha entrevista é na Cultivamos Cultura mas tem nuances de semelhança ou seja ambos estamos portanto o framing é exatamente o mesmo e ambos estamos encostados a uma mesa que tem um vidro e portanto há partes as nossas mãos estão refletidas nos dois espaços embora o espaço onde nós estejamos tem características profundamente diferentes há nuances na maneira de filmar que vão fazer paralelos entre os dois vídeos e à medida que o vídeo vai progredindo nós vamos nos encontrando ou seja é aquela história a história do Luís sobre a peça é uma história completamente diferente da minha história sobre a peça e essas diferenças vão ser notórias mas as nuances de semelhança entre os dois vídeos vão ser cada vez mais frequentes até o fim estarmos no mesmo espaço e eu acho que isso é capaz de conseguir de alguma maneira representar essa a relação mais do que a rejeição mas é uma coisa que me preocupa é efetivamente como é que as pessoas mas é daquelas coisas eu só vou conseguir avaliar qual é que é a reação e o que é que as pessoas conseguem perceber da peça ao pegar numa pessoa que nunca me ouviu falar não é? e meter ela no espaço porque todos vocês se eu mostrar a peça cá em Portugal e a forem ver já vão com o conhecimento da peça que não me permite avaliar se vão estar a fazer a pergunta certa ou não eu ia colocar uma ideia entretanto que era para tornar um bocado mais espero não ser demasiado óbvia mas mais óbvia essa questão da rejeição e tudo isso uma brincadeira com baixa voltagem no contacto no contacto no contacto eventualmente se no contacto entre duas pessoas não seria uma forma de relacionar porque aí elas podem manter a distância à mesma mas eventualmente quando tomam o contacto da mão torna-se e também a questão da sobreposição se for muito baixa voltagem talvez talvez não seja mais mau em relação ainda ao que a minha colega falou sobre as mãos eu pensei também provavelmente também não dá mas pronto os seus filhos são o resultado dos dois certo? é verdade acho que um de 16 e uma de 14 já não tem sorte nenhuma não sei se fosse só uma foto se calhar reflete como é que os dois pronto é o resultado basicamente dos dois não há não há rejeição por assim dizer tens toda a razão é exatamente isso e esse comentário até surge no vídeo de várias de várias pessoas porque nós não somos as duas únicas pessoas que estão no vídeo o Luís está em conversa com o António Coutinho que é um cientista muito conhecido cá em Portugal que foi diretor da Globo durante muitos anos e eu estou em conversa com dois artistas que estão no estrangeiro e com Lauren Katz e com Kira O'Reilly a falar sobre a peça e sobre aquilo que também lhes traz a cada um deles a peça e um dos comentários que é recorrente é mas não sei o que é que vocês estão para aí a dizer o resultado da vossa reflexão quer seja para atingir a imortalidade efetiva quer seja para outra coisa a única efetivamente a única maneira de conseguir uma união sem abdicar do próprio é num terceiro ser num terceiro ser que efetivamente são os filhos é mesmo até agora a única hipótese para para conseguir com sucesso efetivamente nós estamos todos a repensar os problemas que já estão todos resolvidos mas não interessa sim muito obrigada já agora uma questão quanto à questão dos filhos os os vossos anticorpos rejeitam-se mas no caso dos vossos filhos como é que é a relação entre esta peça e a eventualidade deles rejeitarem os anticorpos ou de aceitarem os de ambos isso está uma excelente pergunta para o Luís eventualmente é assim a probabilidade de eu ter anticorpos contra o Luís existe porque durante o parto há muito sangue por ali e há uma probabilidade não nula que os meus filhos tenham o tipo de sangue dele e tem e tem e tem DNA dele não é metade do DNA deles é efetivamente DNA do Luís e através disso eu terei produzido anticorpos contra eles e contra e portanto contra o Luís portanto os anticorpos que eu terei não são assim muito especificamente contra o Luís mas funcionam contra o Luís porque o meu o meu organismo vai reconhecer pelo menos metade do DNA que ele tem nas células dele talvez eventualmente uma terceira peça eu acho que sim é assim a tolerância consegue-se in vitro não se consegue não se consegue in vivo mas eu estou disposta a que seja só uma questão in vivo in vitro e não in vivo eu não quero atingir tolerância ou pronto a tolerância ao Luís já foi atingida há mais tempo literalmente e metaforicamente em termos de relação deixe-me só agora então falar um bocadinho da Cultivamos Cultura nós temos uma coisa a Cultivamos Cultura é uma associação cultural é do Alentejo se calhar eu devia começar pela Ectopia a Ectopia é em Lisboa e efetivamente o que nós temos é uma casa temos uma casa nos dois nos dois nos dois sítios em Lisboa temos um apartamento onde é o nosso escritório e decidimos ter esse apartamento porque aquilo que a Ectopia é é uma instituição de matchmaking entre artistas e cientistas portanto se algum de vocês precisar de ajuda a contactar cientistas e encontrar o cientista ideal para estabelecer uma relação duradoura nós somos nós somos a instituição a procurar de uma maneira muito cheesy é efetivamente isso que nós fazemos ou seja nós temos uma rede grande de cientistas e se tiverem algum trabalho que queiram desenvolver com cientistas ou com alguma área da ciência nós temos perfeita confiança que vamos encontrar o cientista para trabalhar convosco que permita o trabalho desenvolver-se da melhor maneira quando os artistas vêm do estrangeiro portanto o que nós assumimos é que as pessoas vão trabalhar dentro do laboratório do cientista portanto o que nós temos que fornecer não é um espaço para desenvolver a peça porque isso está tratado dentro do laboratório o que nós temos que oferecer é um espaço para as pessoas viverem enquanto estão a trabalhar com os cientistas por isso é que é um apartamento o que nós oferecemos pelo facto do nosso escritório estar lá é a massa crítica que as pessoas precisam ao trabalharem dentro de um laboratório de investigação científica a massa crítica oposta ou seja dentro de um laboratório de investigação científica significa só vão encontrar cientistas e por muito bons que eles sejam a formatação cerebral deles é para problemas científicos vocês entrando num laboratório de investigação científica que eu falo por experiência própria perdem-se nos problemas científicos que eles vos apresentam e às vezes precisamos mesmo é de conversar com uma pessoa que perceba a parte do questionamento artístico daquilo que estamos a fazer e para isso estamos lá nós a Cultivamos Cultura é uma outra moeda digamos assim embora tenhamos um espaço físico que também é um espaço de habitação a Cultivamos Cultura é na aldeia de São Luís que é no Parque Natural da Costa Vicentina no Alentejo ao pé de Vila Nova de Mil Fontes para quem conhece a zona ou da Zambojeira para quem já foi ao meu a Cultivamos Cultura é um espaço mais dedicado à ecologia mas sobretudo o nosso principal interesse é a experimentação artística seja em que área for seja pintura o mais clássico possível fotografia tudo tudo é tudo o que cair dentro do objetivo de vamos fazer experimentação pode acontecer dentro da Cultivamos Cultura temos uma casa grande que era uma antiga quinta embora seja dentro de uma aldeia portanto vocês não estão no meio do nada saem e têm os vizinhos do lado têm a oficina das bicicletas e das motas famel e dessas coisas assim têm o supermercado têm o café têm os nossos vizinhos agora mais recentes do número 14 que são uma arte de artistas que decidiram fazer o estúdio lá ao pé de nós têm uma comunidade inteira de velhos novos e entremédios com o que se dar enquanto estão dentro do espaço da Cultivamos Cultura e a Cultivamos Cultura tem um programa que é efetivamente intenso durante o ano inteiro já não temos tempo que seja de relaxamento nós temos o nosso programa começa talvez com a Summer School nós temos duas Summer Schools digamos assim uma é Spring School que não está aberta ao público é feita especificamente para os alunos de Belas Artes da Universidade de Massachusetts e temos a Summer School que já é uma versão mais antiga que é isto que eu vos vou estar a tentar explicar Summer School é uma semana ou são três semanas digamos assim a primeira semana é uma semana muito intensa de workshops em que o objetivo é estarem à minha mercê mais ou menos durante uma semana eu proponho-vos fazerem aquilo que eu vos disser para fazer e prometo que não faço não vos proponho nada que seja que seja particularmente fora mas que é intenso é ou seja entre as oito e meia da manhã e as onze da noite estão um bocado à minha mercê eu dou-vos de comer sou eu que faço a comida e a única coisa que se têm que preocupar é tomar um ducho por dia é a única coisa que eu vos peço em troca é no verão portanto o ducho torna-se um bocadinho fundamental o espaço da Cultivamos Cultura é ocupado por artistas residentes e normalmente a Summer School é o que tem o rácio de faculty alunos melhor do planeta chegam a haver dois professores por aluno o que acontece é que essas pessoas que estão lá em residência transformam-se em vossos mentores eu estou lá o Luís dá o apoio científico há sempre um convidado por mim que é a parte teórica que é responsável pela parte teórica que às vezes são filósofos outras vezes são antropólos outras vezes são este ano vai ser a Dalila Honorato que trabalha em Corfu mas que dá semiótica e durante essa semana tem atividades com todas estas pessoas os artistas residentes propõem workshops para fazer convosco eu tenho workshops para fazer convosco que passam por microbiologia fazerem irmos à procura de oriços do mar fazermos ejacular de várias formas e vemos a fusão das duas células da célula feminina e da célula masculina e vemos as primeiras divisões celulares de um organismo completamente novo aliás milhares de organismos completamente novos e conseguimos até ver o desenvolvimento até à fase 4 dos novos oriços do mar e depois vamos libertá-los no mar que é para eles crescerem é o nosso esforço de repopular a costa vicentina com oriços do mar fazemos ecossistemas temos agora um ecossistema novo que fizemos durante a spring school este ano porque estava a subir torrencialmente e então não podemos ir ao mar apanhar oriços do mar portanto fomos aos rios e às ribeiras e trouxemos um ecossistema para pôr no nosso espaço está cada vez mais feliz e contente tivemos preocupados que não ia haver sapos suficientes para comerem os mosquitos e que íamos ser todos comidos por mosquitos no verão mas não já está aquilo tudo cheio de girinos e de e de ranzinhas a saltarem por lá está feliz e contente as plantas estão saudáveis e há lá montes de organismos que eu não faço mais pequena ideia do que é que são fazemos muitas coisas com micro-organismos e este é um excelente exemplo disso eu fiz aquela caixinha de petra na spring school caixinha de petra e com agar e com musgo e passado de um mês estava completamente overcome com fungos vamos ver se agora os fungos morrem e o musgo volta a crescer eu pus corante alimentar e portanto ficou tudo azul e faz várias experiências aquilo que vocês veem lá em cima é muito engraçado porque tudo é fonte de micro-organismos não é? portanto as pessoas foram ao quintal tiraram uma flor e puseram a flor em cima da caixa de petra e a flor tinha um bicho e o bicho fez as pegadas no agar e cada patinha que ele tocava no agar tinha algumas bactérias portanto dois dias depois as colónias de bactérias marcam o sítio das pegadas que foi absolutamente brilhante temos residências e como vos disse parte das pessoas que estão lá para fazerem as workshops convosco na Summer School são residentes da Summer School residentes da Cultivamos Cultura o ano passado tivemos o Nigel Hellyer que está aqui à esquerda que é um artista de som e que se propôs a fazer hydrophones com todos portanto todos fizemos hydrophones e depois fomos adquirir sons subaquáticos assim de costas para nós com uma camisola azul era o Luís Quintais que é antropólogo na Universidade de Coimbra e que foi o responsável pela parte teórica o ano passado aquela senhora do lado direito que está com uma impressão de uma t-shirt é a mulher do artista residente que estava a fazer esta peça ele veio cá fazer uma peça que se chama Labour ele é o Paul Vanus e Labour é sobre o suor e o suor do corpo como representação do trabalho e então pôs-nos todos a suar que nem uns porquinhos ali no sol do alentejo com umas cuecas do panda e outras coisas que tais e depois arranjámos uma maneira de imprimir diretamente o suor em papel com um carro por cima e tudo mais são estratégias que se encontram no baixo alentejo temos agora também lá o Alan Todd que é um artista de florestas efetivamente o que o Alan faz é florestas e é interessante pensar que há uma unidade mínima para uma coisa que se chama uma floresta uma floresta tem que ter três árvores no mínimo tem que ter não sei quantos arbustos tem que ter não sei quantos fungos tem que ter não sei quantos rastejantes tem que ter não sei quantas coisas o Alan está a preparar uma unidade mínima de floresta para fazer para um hotel ali da zona que é uma espécie de um queijinho eu só me lembro do Trivial Pursuit e dos queijinhos do Trivial Pursuit e quem sabe podemos juntar depois seis e fica o queijinho completo o nosso quintal é uma floresta do Alan Todd e então tornou-se um bocadinho difícil fazer seis ou o que for no quintal os residentes nós temos agora também lá com o Alan trouxeram sementes de girassol porque as crianças que vieram com eles gostam muito de comer os reventos das sementes o Alan tem problemas éticos com comer reventos acha que só se come plantas adultas porque é contra a sensibilidade dele comerem portanto olha ninguém pôde plantar ou por outra puderam plantar as sementes mas ninguém pode comer os reventos de girassol vamos ter girassóis naquele quintal este verão a torto e a direito mas ninguém pode comer os reventos das sementes de girassol temos a Eileen Ryan que também que é uma artista também dos Estados Unidos e que está a fazer extrações de DNA cotidianas e não sei o que é que dali vai sair mas que quando os nossos vizinhos doados fizeram a inauguração do seu espaço agora no dia 14 de abril convidaram-na a Ela e ao Alan Todd para fazerem peças e mostrarem nessa inauguração a Ela fez uma performance lindíssima em que teve que traduzir imensas perguntas em português também e fazia registro da conversa que íamos tendo junto a Ela Cá estão as t-shirts que o Paul imprimiu temos como vos disse as exposições as exposições são na Faculdade de Belas Artes portanto nós temos quatro exposições anuais cá em Portugal uma a primeira costuma ser na Faculdade de Belas Artes em Fevereiro em Lisboa a segunda costuma ser no nosso espaço da Cultivamos Cultura que é uma galeria a nossa galeria preferida digamos assim é o sítio em que nós podemos efetivamente fazer aquilo que queremos porque espaço não nos falta e não temos que estar preocupados com pintar as paredes nem com edifícios protegidos por não sei o quê que acontece em meados de agosto durante um festival que é além São Luís da comunidade inteira artística que se chama Montras nós temos normalmente são dois dias de inauguração depois a exposição fica exposta até o fim de até meados de setembro normalmente nós temos nesses dois dias duas performances por dia mas a aldeia inteira tem performances entre as seis e a meia-noite por todo lado desde música teatro circo todo lado dança música clássica aparece performance e artistas por todo lado quem diria que São Luís tinha tanta comunidade criativa esta não é de cá as outras exposições que nós temos em Portugal são em Odmira Odmira é a câmara que nos patrocina e que é mais que é inabalável é o suporte inabalável da cultiva musculatura desde que nós insistimos e nós sentimos muito obrigados a mostrar-lhes aquilo que nós fazemos com o dinheiro deles e portanto todos os anos temos uma exposição no centro de Odmira na biblioteca municipal que já é já é um clássico e já toda a gente sabe que vai acontecer mais ou menos em dezembro e toda a gente vai ver as escolas da zona e as pessoas que vivem ali ao pé já sabem o que esperar em dezembro na biblioteca municipal portanto temos a Faculdade das Artes Montras Odmira e Penafial Penafial no Museu de Penafial é um tamanho dos nossos parceiros e é a nossa maneira de mostrar ao norte de Portugal que fazemos coisas ali embaixo são as quatro exposições anuais que temos em termos de programação básica no ano passado em parceira com o Art Institute que é uma instituição portuguesa mas com base em Nova Iorque para promoção da cultura portuguesa e o Art Institute desafiou-nos a fazermos juntos um festival de arte e ciência não é necessariamente para promover apenas a arte e cultura portuguesa mas é mesmo para promover arte e ciência e então decidimos fazer um festival que consiste sempre de uma exposição e uma conferência e que acontece primeiro em Lisboa o ano passado foi na Mute e no Mate este ano vai ser na Ler Devagar e no Mate outra vez e depois vamos para Nova Iorque em Nova Iorque os nossos parceiros são a SVA School of Visual Arts e a Parsons School of Design e portanto em princípio a exposição vai ser na School of Visual Arts e a conferência na New School da Parsons e depois vamos para a Cidade do México e aí estamos emparcerados com o Centro de Cultura Digital que é um museu grande e com a UNAM só para tentar pronto está aqui portanto o ano passado foi também Lisboa Nova Iorque México depois fomos a Berlim e depois estivemos em Toronto este ano começamos outra vez com Lisboa Nova Iorque México vamos a Toronto mas ainda não está marcada a altura devemos ir ao Brasil a São Paulo e ao Rio de Janeiro mas também ainda não sabemos quando só para publicitar as coisas que nós estamos a fazer e isto é só para as senhoras presentes não é nada só para as senhoras presentes mas é sobretudo para as senhoras presentes este ano o nosso programa começa um bocadinho mais cedo em junho temos uma conferência muito grande cá em Portugal que é organizada por nós que é sobre mulheres na arte ciência e tecnologia a arte ciência e tecnologia efetivamente é uma área que tem uma predominância grande em termos de feminino e temos que celebrar isso e a comunidade é forte e quer se tornar cada vez mais forte portanto decidimos juntar-nos todas e eu decidi trazer cá muitas das mulheres que eu conheço e que admiro muito dentro desta área que não se conhecem entre si ou que não se conhecem pessoalmente e só se conhecem em termos de trabalho a conferência foi crescendo de facto quando eu me propus a fazer isto era bora vamos todas falar sobre o nosso trabalho durante dois ou três dias fechadas num quarto e mais nada e depois tornou-se um bocadinho complicado porque de repente estavam quarenta mulheres a vir a marcar viagens e estadias e eu achei bolas não pode ser eu não posso fechar esta gente toda num quarto e não mostrar a ninguém e portanto com a Universidade Nova e o Departamento de Comunicação decidimos organizar a parte pública desta conferência que vai ser dia 15 na Faculdade das Artes em Lisboa vão falar quatro mulheres que trabalham pelo mundo fora em instituições que lideram instituições de Arte, Ciência e Tecnologia portanto se quiserem fazer mestrados doutoramentos residências trabalhos de investigação estes são quatro dos sítios por excelência onde podem fazer isso e onde elas estão dispostas e abertas a receber-vos muitas das vezes com bolsas completamente pagas ou seja é uma questão de se candidatarem às posições de mestrado e às posições de doutoramento a primeira a falar vai ser a Tarsh Bates a Tarsh é uma investigadora de pós-doc na Simbiótica que é o laboratório mais conhecido entre Arte e Biologia que é na Universidade do Western Australia em Perth depois vai falar depois vai falar Jennifer Willett que tem um laboratório também de Arte e Biologia na Universidade de Windsor no Canadá depois vai falar a Cathy High tudo isto são mulheres que são artistas muito conhecidas são artistas muito conhecidas a Cathy High é de Troy do estado de Nova York e tem não só o laboratório para receber artistas e investigadores num departamento de investigação científica como também tem um espaço de biohacking ecológico na comunidade de Troy que é gerido especificamente pela comunidade local de uma das zonas mais problemáticas de Troy é um projeto absolutamente fantástico que é o The Sanctuary for Independent Media e finalmente vai falar a Victoria Vesna que é da Universidade da Califórnia e que tem o seu SciArt Center na Universidade da Califórnia em Los Angeles e que recebe desde há muitos anos artistas para trabalhar sobretudo com físicos com física e química no dia seguinte vamos para Évora para a Fundação Eugénio de Almeida e aí vão falar outra série de mulheres que estes dois dias são abertos ao público em geral não é preciso inscreverem-se não é preciso coisa nenhuma é preciso só aparecer que começa por por falar Maria Antónia González Valério que é filósofa na cidade do México não NAM ela própria está à frente de um grupo de investigação que compreende biólogos designers artistas e sei lá mais o que que é muito bem sucedido na Universidade de na UNAM no México e é um exemplo a ter em termos de arte-ciência como investigação depois vai falar a Shannon Bell que é uma feminista já bastante sénior já escreveu vários livros sobre o feminismo aquele que eu conheço melhor é o Fast Feminism que ela escreveu em 2010 e que trabalha na Universidade de York no Canadá em Toronto e depois finalmente vai ser a Mónica Bach a falar que é uma historiadora de arte de renome também internacional que em termos de contexto nos vai dar uma apresentação mais aprofundada sobre o papel da mulher em todas estas áreas arte ciência e tecnologia e nas três em conjunto portanto o website é fmmeeting.com e no site vão poder ver tudo aquilo que vai acontecer o facto já vos falei a simbiótica tem este ano os 200 anos do Frankenstein e estão a celebrar com uma conferência absolutamente espetacular quem conseguir financiamento para ir a Perth em outubro e candidatar-se a uma palestra porque acho que já estão fechadas as submissões mas quem conseguir lá ir a palestra ou a conferência Quite Frankly que é uma quote do Frankenstein vai ser absolutamente espetacular e vai haver exposições em Perth em vários venues que devem ser que valem a pena sem dúvida e para isto ainda se podem candidatar é a única que ainda está aberta é a TTT que é Taboo Transgression and Transcendence que se vai unir ao FACT este ano na cidade do México e em dia 10 de novembro vai haver uma conferência na UNAM durante três dias e esta é a única que ainda tem a open call aberta para submissões sem dúvida esta conferência já tem alguma reputação em termos internacionais de arte, ciência e tecnologia já é a quarta vez que acontece todas as outras vezes que aconteceu foi ela é organizada pela Dalila Honorato e foi organizada na Universidade de Ionian University em Corfu este ano mudou-se para o México para se unir ao NAM e ao FACT e saiu do sítio do local habitual mas com a quantidade de artistas e de pessoas que vão lá estar vale a pena fazer o esforço de 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 ir lá e conhecer os os temas sobre os quais podem falar são variadíssimos porque tabu transgression and transcendence dá para qualquer coisa efetivamente e convido-vos a a submeterem qualquer coisa o site também é fácil se puserem TTT Corfu vão dar automaticamente a este site outra coisa que eu também acho que é interessante em termos de conferências mas que também já acabou o prazo de candidaturas para a Open Call é a SLC Toronto este ano cujo tema é Out of Mind SLC é a Society for Literature Sciences and Arts e é uma instituição americana mas a SLC tem conferências anuais quer no continente americano quer no continente europeu cá na Europa este ano é em junho em Copenhaga no ano que vem ainda não sei em que país vai ser mas no continente americano vai ser em Toronto no Canadá e eu já sei que a maior parte das pessoas que vão ao México ao TTT depois vamos nos pôr todos num avião e vamos todos para Toronto assistir à conferência do SLC já fiz a minha publicidade toda a todas estas atividades e muito obrigado e